E você também estará concorrendo a um tablet. Legal, não é? Então, estou aguardando a sua carta. E não se esqueça de também se inscrever. Vamos fortalecer cada vez mais o nosso canal com a sua inscrição. Ok? Já chegamos a 600 mil. Agora, o objetivo, o sonho é chegar a um milhão. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma estrelinha no céu. E essa estrelinha é você. Me chamo Elisabeth. Nome esse, inclusive, que me foi dado pelo meu pai, que também é seu fã, Eli Correia. E sabe por que ele me deu o nome de Elisabeth? Foi em sua homenagem, Eli. Ele queria, de alguma forma, usar o teu nome, Eli. Então, ele escolheu, Elisabeth. Foi através do meu pai, que também aprendi a amar e a ser um ouvinte assídua do seu canal. Que saudade de você. Hoje, por meio dessa minha carta de saudade, quero contar aqui uma história. História essa que marcou muito a minha vida. Sim, eu sou mãe de três filhos lindos e maravilhosos. Igor, Gabriel e o meu caçulinha, Guilherme. Desde muito cedo, eu tive que me desdobrar para cuidar desses filhos sozinha. Já que o pai não dava assistência devida. Não foi fácil, mas com a ajuda de Deus, venci. Eu sempre gostei de ir a cultos evangélicos e levar os meus filhos para que assim crescessem no caminho da luz. Meus filhos sempre foram maravilhosos. Nunca me deram um pingo de trabalho em nada. Na escola, excelentes alunos. E por onde eu passasse, sempre recebia elogios por eles. Que felicidade. Que alegria. Apesar de uma vida sofrida, valia a pena todo o meu esforço por eles. Dentre os meus três filhos, o Guilherme, o caçula, era muito carinhoso. E ao mesmo tempo, o mais sapequinha de todos. O mais sapequinha. Mas, embora tantas alegrias, foi uma quinta-feira. Dia 14 de novembro de 2013. Em meio a toda aquela felicidade, vamos dizer assim, que eu vivia com os meus três filhos. Naquela quinta-feira, dia 14 de 2013, 14 de novembro. Dia esse que mudaria e marcaria a minha vida, as nossas vidas para sempre. Naquela manhã de quinta-feira, véspera de feriado de proclamação da República, Foi um dia normal para todos. Foi um dia como todos os dias. Levei os meus filhos menores para a escolinha. Fui para o meu trabalho. E tudo seguia muito bem a princípio. Quando deu o horário de buscá-los na escola, eu fui. No caminho para a casa, o meu filho Guilherme, me parou assim, no meio da rua. Me parou no meio da rua, olhando fixamente para o céu. Me fez uma pergunta um tanto peculiar. Uma pergunta um tanto assim, fora do roteiro, vamos dizer assim, para uma criança de cinco aninhos. Ele parou, olhou para o céu e perguntou, Mãe, lá no céu só tem Deus e um anjo? Eu parei assim, olhei para ele, olhei para o céu. Mãe, lá no céu só tem Deus e um anjo? Eu analisei a pergunta e sabiamente respondi a ele, Não, filho, lá no céu tem Deus, Jesus e muitos anjos. E assim que ele ouviu a minha resposta, ele disse, Ah, mãe, ainda bem que eu vou para lá, né? Ainda bem. Ah, porque lá só tem Deus e um anjo. Como se ele fosse para lá e seria mais um anjinho no céu. Depois que eu ouvi isso, uma coisa começou a me intrigar. Alguma coisa mexeu comigo. Na noite anterior, por coincidência, na noite anterior, eu tive um pesadelo um tanto curioso. Nesse meu sonho, vamos dizer assim, nesse meu pesadelo, eu tinha em meus braços um menino pequeno, muito machucado, o qual eu tentava desesperadamente salvar a vida dele. E foram muitas tentativas que eu fiz, muitas tentativas, porém, inúteis. Vi aquele menino descer à sepultura e não pude fazer nada, nada para evitar. Sonho estranho esse. Que parecia mais um pesadelo do que um sonho. Porém, ignorei. E procurei esquecer aquele sonho, aquele pesadelo. Agora, durante o dia, nesse mesmo dia, o meu filho para, olha para o céu e faz uma pergunta daquelas. Bom, à noite, fomos à igreja como de costume. E por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, quase que eu não o levaria comigo na igreja. Mas quis o destino que ele fosse. E foi um culto maravilhoso. E tudo seguia muito bem. No final do culto, lá por volta das 21h15, nós já estávamos começando a voltar para casa quando uma irmã pediu que eu a esperasse. Irmã, me espera só um instante para irmos juntos para casa? Ok. Então, eu fiquei esperando. Mas dali a alguns segundos, talvez um minuto, dois minutos, de repente, eu ouço um barulho muito forte no meio da pista. E ao olhar, eu vi uma moto em altíssima velocidade. E nela, e nesta moto, como se tivesse alguma coisa enganchada na roda da frente. Sabe uma coisa enroscada, enganchada? Foi algo assim, muito rápido. Como um flash. Não dá para descrever exatamente como foi. Mas foi algo mais ou menos assim. Aquela moto, aquele barulho, e de repente eu olho assim, vejo aquela moto passando com alguma coisa enroscada na sua roda da frente. E para a minha profunda tristeza, aquele flash, aquele algo enganchado na parte da frente daquela motocicleta. Acreditem. Nada mais, nada menos do que meu filho. Sim, era o meu pequeno Guilherme. Aquilo que num flash passou assim com aquela moto. Aquele barulho, né? De um choque, de alguma coisa, que bateu na moto. Aquele enganchado, enroscado. Era ele. Infelizmente, enquanto eu aguardava aquela irmã para irmos juntas para casa, o meu filho atravessou a rua para ir comprar uma balinha. Eu fiquei sem entender. Eu fiquei sem entender, pois nunca eu dava dinheiro a ele justamente para não ir até aquela vendinha. E de repente, surgiu ali um dinheirinho na mão dele, ele atravessa a rua para ir comprar a balinha. Mas, por ironia do destino, naquele dia, alguém deu aquele dinheirinho a ele. Mas foi tudo muito rápido. Alguém deu a ele lá um real, dois, sei lá, para ele comprar a balinha. E quando vi meu filho sendo arrastado por aquela motocicleta, eu não pude acreditar. Demorou para o meu cérebro processar o que realmente estava acontecendo ali. Tanto que eu pensei, sei lá, em tantas coisas que pudesse ter enganchado ali na motocicleta, quanto que eu pude imaginar que era o meu filho? Tudo aconteceu em fração de segundos. Em um instante, ele estava perto de mim. No outro instante, estava ali no meio da pista, enroscado, enganchado naquela motocicleta. Foi horrível. Foi horrível demais. Gritos, gritos, gritos de desespero tomaram aquela rua. Peguei o meu filho e pude ali sentir que ele estava indo embora. e eu gritava e eu pedia Gui, Gui, acorda, meu filho! Gui, Gui, acorda, filho! Acorda, filho! Mas tudo inútil, tudo inútil. Eu gritava, eu gritava. Socorrido, meu filho entrou em um estado de mitriase devido às lesões gravíssimas do cérebro e logo depois entrou em coma profundo. após muitas horas de tentativa dos médicos e de toda a equipe para salvar o meu filho não foi possível reanimá-lo. Não foi possível. E assim, naquela mesma noite, o meu pequeno partiu deixando muita, muita saudade, muita, muita dor. Filho querido, é a mamãe. Escreva essa carta de saudade, meu filho, para o canal do Eli Correia chorando, chorando, para dizer a você, meu amor, para dizer a você, meu filho, eu, sua mamãe, seus irmãos Igor e Gabriel, nós sentimos tanta saudade de você, mas tanta, tanta saudade eterna, meu amor, saudade eterna, meu filho. Você foi sepultado com a roupinha da sua formatura, aquela roupinha que você queria tanto usar, essa que inclusive eu mandei na foto, quando mandei essa carta para o Eli Correia narrar no canal YouTube. Hoje, meu filho, hoje entendi aquela sua pergunta sobre o céu. Mãe, lá no céu só tem Deus e um anjo. Esse anjo era e sempre será você, meu filho. Lá no céu tem Deus, tem muitos anjos, mas um anjinho lindo, maravilhoso, com certeza é você e sempre será você, meu filho. Termino essa carta dizendo, Guilherme, você é a minha estrelinha no céu. A mamãe olha para o céu e a mais linda estrelinha, a pequenininha é você. É você aqui. É você. É você. meu amor, meu filho. Essa é a minha triste história. história de uma mãe que tem o coração despedaçado, apertado de tanta saudade de um filho tão querido, de uma estrelinha que brilha tão linda no céu que é você Gui. Que saudade de você. Uma estrelinha linda no céu e essa estrelinha é você. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Oficial o 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 Legenda Adriana Zanotto